Os cardíacos sofreram, sofreram com o jogo da seleção nesta sexta-feira, os 2x0 vieram aí no sufoco, né gente? Mas no fim deu tudo certo, Jessica Tabas acompanhou o jogo no Complexo Educativo do Nova Esperança, Zona Norte de Rio Preto e ao vivo conversa com a gente. A molecada, rapaziada, tem gente por aí ou todo mundo já foi para a escola ou para o trabalho? Tabas, bom dia! Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todos, olha só, muita gente já voltou para o trabalho, viu? Muitos ainda estão por aqui estendendo a folia, até porque o jogo de hoje foi doído, fala aí, né? Foi complicado, deixou o nosso coração mesmo na mão. E olha, vou conversar aqui com a Jusimara porque nesse meio tempo de jogo eu conheci duas figurinhas que estão aqui. você trouxe seus filhos a caráter hoje para o jogo, né? Ah, muita torcida para poder ver se o Brasil ganha dessa vez, né? E todas as outras vezes, para chegar até o final, para ser penta dessa vez. Na hora que eu cheguei você estava angustiada, mas aí depois mudou tudo, né? Estou sofrendo muito já, né? Já estava na expectativa assim já de tristeza já. E o jogo virou? Nossa, graças a Deus, estamos vibrando até agora. Tá mesmo, dá para vocês escutarem o barulho aqui atrás de mim, né? E olha só, o Leandro também acompanhou esse jogo, você que entende um pouquinho mais, como você avalia esse jogo de hoje? Foi muito téssimo, foi angustiante, mas no final, nossa, depois de quase coração parando, o Brasil finalmente ganhou. Mas é, está sofrimento, só sofrimento. Mas você acha que o Brasil jogou ruim, ou a sorte não estava muito colaborando? Ah, não jogou bem, podia ter jogado melhor, tem jogador para isso, poderia ter jogado melhor. Espero que na próxima partida jogue melhor. Você quer te perguntar, a expectativa agora é boa, é positiva depois desse ganho de hoje? É, a gente está muito positivo, mas os jogadores em campo não estão mais bons. Espero que na próxima partida dê o primeiro sofrimento possível. A esperança é a última que morre, né? Espero que sim. Casa Grande, é isso, eu vou continuar com a folia aqui, porque o jogo de hoje merece ser comemorado, eu volto com você. É isso aí, a criançada se divertindo bastante, aí foi isso que foi bacana, e esse que é o clima que a gente quer, né? Que todo mundo se divirta e todo mundo aproveite. Mas é vida que segue, obrigado, viu, Jéssica? E olha só, em Arassatuba, quem acompanhou a torcida foi o Vitor Moretti, está numa padaria, afinal o jogo começou bem cedinho, né? Vitor Moretti me fala uma coisa, já trocaram aí o cafezinho da manhã por um chope ou não deu tempo? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, eu vou contar um segredo, viu? No começo, logo cedo, às 9 horas, quando o jogo começou, muita gente estava tomando um cafezinho, tomando leite, comendo um pão na chapa, mas o jogo foi esquentando, o Brasil não ia fazendo gol, o nervoso foi subindo, e aí muita gente acabou optando pela cervejinha, pelo salaminho, pelo queijo, mas no fim, deu certo, o Brasil fez dois gols no fim, o brasileiro sofreu, a gente sofreu, que está desde cedo aí acompanhando os torcedores. E agora, aqui nessa padaria, o movimento está um pouco mais tranquilo, mas tem muito torcedor que ficou para almoçar, porque vai voltar para o trabalho agora à tarde. Eu vou, tem uma mesa de torcedores aqui, deixa eu perguntar, bom dia, dá licença. Gostou do resultado? Cara, o jogo foi bom, só que o Brasil não se soltou muito, tinha que ser com menos sofrimento. Deu para suar um pouco? Deu, demais. Tá certo, vou continuar aqui, ó. E você, deixa eu perguntar, trocou o cafezinho, como é que foi? Hoje, deixou o churrasquinho de lado, o chope de lado, e tomou o café. É isso aí, né, teve que deixar o churrasquinho, a cervejinha de lado, porque é serviço depois, né, só um salaminho, só um pãozinho na chapa, um suquinho, mas quarta-feira também de novo com a cervejinha no final da tarde, né. E agora uma batatinha frita aqui. É isso aí, uma batatinha só, já já comeu um almocinho para voltar para o serviço. E você volta agora à tarde também a trabalhar, você faz o quê? Eu trabalho numa concessionária, e sim, volto a trabalhar à tarde. Acordou cedo para acompanhar a seleção. Ah, com certeza, né, a gente não pode perder isso, né. Tá certo, muito obrigado, viu gente, desculpa trabalhar. E Casagrande, é isso, muita gente acordou cedo para trabalhar, as pessoas, todo mundo comemorando essa vitória do Brasil. Deixa eu perguntar para ela aqui, a funcionária da padaria, acordou que horas hoje? Hoje eu comecei a trabalhar, às seis. Às seis horas, mas sempre deu um jeitinho para poder assistir a televisão. Ah não, com certeza, sempre prestando atenção no jogo. Tá certo, muito obrigado. E Casagrande, a gente também está trabalhando e aí informando a população sobre essa vitória do Brasil. Agora dá um fôlego, né. Exatamente isso, Vitor. E é aquela coisa, né, uma situação diferente que a gente não está muito acostumado, né, jogos aí na parte da manhã, que acabam fazendo com que as pessoas mudem de rotina parcialmente, né. Não conseguem se divertir da maneira como gostariam, com churrasquinho ou então com a cerveja, porque agora a vida que segue, o futebol para, mas o trabalho continua e as obrigações também, como a nossa também, de forma a região. Obrigado, viu, Vitor. Falando ao vivo de Arasatuba.